Olá, muito bom dia para você, meu irmão e minha irmã, que está sintonizada aqui na Rede Vida, o canal da família. Estamos começando o programa Pai Eterno, que leva até para você a prestação de contas, o trabalho de evangelização que realizamos aqui no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, Goiás. Santuário que está se preparando, porque na próxima sexta-feira, a essa hora já estaremos com a novena do Divino Pai Eterno, o primeiro dia da novena anual, com certeza recebendo os devotos de todo o Brasil aqui no Santuário. E eu lembro, durante a novena e festa do Pai Eterno, este programa Pai Eterno será transmitido ao vivo de Trindade, para levar para você todas as emoções e informações desta grande festa. Fique ligado conosco. Fique ligado conosco. A Romaria 2022, então, está chegando. Falta uma semana e toda a equipe da Associação Filhos do Pai Eterno está aí, atenta, dedicada para fazer desta festa uma experiência abençoada para os romeiros e romeiras que virão à Trindade e para quem vai acompanhar à distância através dos meios de comunicação. Mas, antes desta Romaria acontecer, os próprios colaboradores, os funcionários da Associação Filhos do Pai Eterno fizeram a sua Romaria. Durante a festa não dá para fazer, então a gente caminhou antes. Confira como foi. A festa em louvor ao Divino Pai Eterno está se aproximando. Tudo está sendo preparado para a realização de uma grande cobertura. A equipe de colaboradores da Associação Filhos do Pai Eterno, que estará completamente envolvida nos trabalhos que são prestados aos devotos durante os dez dias de Romaria, realizou a caminhada Vai na Fé, percorrendo todo o trajeto entre Goiânia e Trindade. Logo no início do dia, todos se encontraram, para juntos darem início à preparação. O primeiro passo foi o alongamento, comandado pela educadora física Grace Kelly Drummond. Para quem nunca fez uma atividade física, o indicado é dar um aquecimento, fazer um alongamento antes, dar uma puxadinha aqui e ali, para fazer esse aquecimento anteriormente, para iniciar essa caminhada. E, ao chegar lá no final, também dá mais uma alongada, para relaxar as musculaturas, relaxar o corpo, relaxar as articulações, para não ter tantas dores posteriormente à caminhada. Após o alongamento, o momento é de oração, entre todos os colaboradores. Boa caminhada para nós! O presidente da AFIP, Padre João Paulo Santos, deixou uma palavra de motivação aos participantes da caminhada e também aos romeiros que virão fazer o percurso, participando da Romaria, que neste ano volta a ser presencial. Então, para nós é muito significativo, neste momento, fazer esse gesto de caminhar, aqui do trevo de Goiânia até Trindade, sobretudo para manifestar a nossa fé. Isso revela a causa que nós assumimos com essa instituição, a Associação Filhos do Pai Eterno e o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, para nos recordar que nós somos peregrinos, somos povo de Deus a caminho. Então, a mensagem é esta. Enquanto caminhamos fisicamente, a gente se renova também espiritualmente, se recordando que nesta terra somos peregrinos, missionários do Pai Eterno. É momento de renovação, é momento de fortalecimento da nossa fé, para que possamos testemunhar o Divino Pai Eterno. Então, que esta caminhada seja este momento especial de renovação espiritual para cada pessoa que está fazendo este percurso. Após a oração e os alongamentos, o trajeto é iniciado. O percurso tem cerca de 18 quilômetros. E neste ano, contando com participantes das mais diversas idades. É uma alegria muito grande e também é um prazer participar desta caminhada. Toda caminhada, sair e fazer um fundamento bíblico, tem um sentido profundo, que é um sentido de conversão. E como é o projeto também da nova festa, também, vida nova, nova todas as coisas. E a gente caminha procurando fazer nova todas as coisas. Alguns de bicicleta, outros preferem a corrida e a grande maioria vai andando mesmo. As passagens pelos pontos que representam a Via Sacra ilustram bem o trajeto. O nascimento do dia, para quem saiu muito cedo, também se torna um atrativo. O clima fechado e com pouco sol, fez o percurso se tornar mais tranquilo. Mesmo para quem já trata, como tradição, a caminhada da fé. E vamos chegando à reta final aqui da caminhada, do percurso, de mais de 18 quilômetros. Porque o pessoal já passou pelo portal, está indo em direção ao Santuário Basílica do Pai Eterno. Estou aqui com o André, estou aqui também com a Juliana. André, esse percurso parece que não foi tão cansativo, porque você não está nem suado, né? Foi tranquilo. Também o Papai do Céu ajudou, não tem sol, né? Hoje o clima ajudou, né? Ajudou. Mas como é que foi o percurso? Foi tudo tranquilo? Como é que foi para você participar dessa caminhada? Foi tranquilo. O percurso foi de boa, tranquilo. Pretende vir mais vezes? Todo ano a gente vem. Obrigado. E eu estou aqui com a Juliana. Juliana, a expectativa para essa Romaria 2022, a gente fazendo essa abertura com a caminhada, mas muita gente deve passar por aqui, né? Ah, com certeza. É um momento muito especial para a gente, para nós que trabalhamos na AFIP, que presenciamos todos os anos esse pessoal caminhando aqui, para a gente é muito gratificante. A gente espera que os Romeiros sintam no coração aquilo que a gente sente. A caminhada se torna um momento de fé, fraternidade e diálogo. O Rodolfo participou pela primeira vez com a família e contou como foi a experiência. Foi bem bacana. Foi muito interessante vir com a família, né? Conhecer os familiares dos colegas de trabalho também. É bem cansativo, não é fácil, mas é muito gratificante chegar aqui no final. A caminhada vai na fé representa a tradição de milhões de devotos que já passaram e passam todos os anos pela Rodovia dos Romeiros. Antes de ser finalizada, todos seguiram até o Santuário Basílica do Pai Eterno. E a conclusão se deu com mais um momento de fé e a confraternização entre os participantes. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva o Pai Eterno. Viva! Com certeza um momento de inspiração para todos os funcionários da Associação Filhos do Pai Eterno que também são romeiros, devotos do nosso Pai. E com amor, fé, esperança, vamos acompanhar agora um bonito testemunho de fé. Hoje estou aqui para dar meu testemunho de uma graça que eu alcancei em 2020. Eu tive um problema sério de coração, tive internada há 14 dias, fiz uma cirurgia e meu esposo fez essa promessa. Assim que passasse a pandemia, o primeiro lugar que nós viesse era aqui. E para a gente agradecer ao Pai Eterno essa graça alcançada. A graça alcançada, a graça testemunhada. Muito obrigada, Pai Eterno. Vai começar a Romaria 2022. E uma parte que sempre me chama a atenção na Romaria são as maravilhas dos cânticos que a gente canta junto, canta de cor. Só que nesse ano 2022 tem um canto novo. É o hino da Romaria 2022, que é para ajudar a gente a compreender o tema Pai Eterno, fazei novas todas as coisas. Uma composição do Padre Alisson Rodrigues e do Rodolfo Machado, que colaboram com o Santuário Padre Alisson, lá da Diocese de São Luís de Montesbelos, em Goiás. Você vai ouvir a música e vai aí memorizando a letra para a gente cantar junto na Romaria. Olha só. Pela fé em Deus somos novas criaturas Firmes na esperança somos novas criaturas Pai Eterno Pai Eterno Fazem novas todas as coisas Pai Eterno Fazem novas todas as coisas Vivendo a caridade somos novas criaturas Buscando a caridade somos novas criaturas Buscando a caridade somos novas criaturas Pai Eterno Pai Eterno Pai Eterno Fazem novas todas as coisas Pai Eterno 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 Pai Eterno, fazem novas todas as coisas, Pai Eterno, fazem novas todas as coisas. Vencendo as tentações, somos novas criaturas, formando os corações, somos novas criaturas. Pai Eterno, fazem novas todas as coisas. 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 Fazem novas todas as coisas. Fazem novas todas as coisas. Pai Eterno, fazem novas todas as coisas. Renova a nossa vida. Renova a nossa consciência de que somos batizados. Renova a nossa missão, o nosso compromisso com nossas comunidades. Compromisso também com esta obra de evangelização em que anunciamos que o Pai é amor. Deus é amor. Obrigado a você que anuncia conosco essa mensagem. Através da obra de evangelização do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. E se você ainda não participa, vamos juntos evangelizar. Proclame que o Pai Eterno renova a sua vida e assuma com o Pai Eterno esse compromisso de evangelização. Nossa equipe está preparada para atender o seu telefonema. 62-350-69800. Ah, esse número também é o WhatsApp. Você pode adicionar e conversar com a Ângela, nosso assistente virtual, e que vai dar todas as informações e orientações necessárias para a sua participação plena em nossa obra de evangelização. O programa Pai Eterno de hoje fica por aqui, mas amanhã temos encontro aqui na programação da Rede Vida. Fiquem com Deus. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho